Olá, tudo bom? Meu nome é Rubens, eu sou aluno da FRJ, eu sou da Engenharia Elétrica, eu tô no meu ano no período. Eu vim aqui pra falar um pouquinho da minha quarentena, eu queria começar falando que eu tô com muita saudade da minha mãe, da minha irmã, do meu pai, dos meus primos, tias, tios, né? É assim, eu moro afastado da minha família, porque eu tô morando do Caxias com a família da minha esposa, aqui nessa casa moro só eu, minha esposa e minha filha. Eu tinha atividade no laboratório, no LIPE, Laboratório de Informática pela Educação da FRJ, e assim, sinto falta dessas atividades, né? E eu não tô tendo mais como instalar presencialmente. Sinto falta das pessoas também, do ambiente, eu acho que é um ambiente muito bom, muito legal, né? E a gente tá tentando agora passar pra fazer uma atividade online, porque é o que dá, né? A gente tem que preservar a saúde das pessoas agora nesse período tão difícil. E eu acho que a UFRJ entende muito bem disso.